Hã, hã, sem caô, hã, hã, sem muita falação que elas querem Putaria com coibidão, hoje meu dia não foi bom e eu tô meio neurótico Essa é com a rapaziada que tava esperando esse momento As piranha tudo rodando a baiana na favela Tô de peça na mão, tô de peça na mão Sarrando as piranha enquanto eu fumo um gajadão Sarrrando as piranha enquanto eu fumo um gajadão Ai que cheirinho de mato queimado Ai que cheirinho de mato queimado Tem alguém no baile fumando bombaseado Tem alguém no baile, então vai Fumando bombaseado Ai que cheirinho de mato queimado Ai que cheirinho de mato queimado Tem alguém no baile fumando bombaseado Tem alguém no baile, então vai Fumando, fumando Fumando, fumando, um baseado Tem alguém no baile, fumando, um baseado Tem alguém no baile, então vai Fumando, 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 um baseado Fuma, fuma e depois senta Fuma, fuma e agora chupa Na onda, na louca Na onda, na louca Gosta de troca, cara sem chamada de filha da puta Na onda, na louca Na onda, na louca Fuma, fuma e depois senta Fuma, fuma e agora chupa Na onda, na louca Na onda, na louca Gosta de troca, cara sem chamada de filha da puta Na onda, na louca Na onda, na louca Ela quer pelo no pelo, gosta de couro no couro Ela quer pelo no pelo, gosta de couro no couro Esse é o lema do grupo Ela quer pelo no pelo, gosta de couro no couro Ela quer pelo no pelo, gosta de couro no couro